Venho empurrar Pra você repensar em nós dois Não lembro-lhe o que ainda restou pra depois Sabes que a língua do povo é muito mais carçoeira Eles são de antes ou feira de ar Tu sabes que as portas tem meu coração E dos penhais gravados pela ingratidão Sabes também, quando a passageira Presta desavença de distante seu amor Se o meu pai não tem de reclamar Vem aqui, fica aqui Pisa aqui nesse teu coração É só ter o meu pai de nobre Escurra-se, faz-me de grato E salvar e infernizar E ameaça, pisando, ofendendo Desconsiderando, descomposturando Com todo o rigor que se não abastar O relevante é tocar Esse barco do jeito que está Doce de cor, meu bom bocado Meu bom pedaço de fato é sua espada Que não desfrutou Doce de cor, meu bom pedaço de fato é sua espada O que é a sua espada? Venho adorar Pra você pensar em nós dois Não demorir O que ainda restou pra depois Sabe se a lua que for Quanto mais traiçoeira Quero incendiar, desorpeir a tear Fogo e fúria Do sábios brilham Nas portas do meu coração E dos canhais travados pela titã Percebe-se também Quando foi passageiro Essa desavença E dos canhais E dos canhais E dos canhais E dos canhais E dos canhais